E aí pessoal, tudo bom? Fazendo um vídeo aqui rapidinho Não sei quando eu vou postar ele Mas eu vou guardar aqui No momento apropriado eu posto Estava dirigindo na avenida São Miguel Um ônibus veio no cruzamento, bateu no meu carro E... O motorista lá se recusou, né? Ele alegou que eu era responsável pela batida Fomos embora, né? Depois de um tempo, depois de conversa Fiz o BO no dia Tá ali, ó Esse primeiro aqui Meu carro tem câmera Puxei as imagens Eu tenho um aplicativo Na verdade é um programa de computador Que meio que tira foto dos vídeos, né? Tá aqui as fotos Aqui é um... Uma outra câmera Aqui é a foto da câmera do... Do carro Aqui foi foto do celular que eu tirei no dia Peguei algumas informações aqui da... Essa folha aqui, ó Da empresa Vou entrar em pequenas causas Não sei o que vai acontecer Ali a primeira folha ali A folha do meio é a nota lá A nota fiscal Ali é o comprovante do... Do pagamento do conserto, né? Que eu já arrumei o carro Porque como eu preciso do carro Fiquei um pouco mais de... Dez dias Acho que onze, doze parado Tô mostrando esse vídeo aqui Porque se acontecer com alguém Mais ou menos um caminho, né? E aí daqui eu vou pra pequenas causas E aí vamos ver o que o juiz O juiz decide lá Beleza? Só pra ter uma ideia aí do que Alguns documentos que eu estou fazendo Pode ser que falte alguma coisa Mas eu duvido Mas se faltar eu vou saber lá na hora Beleza? Até breve Falou E aí